Blusinhas super arrumadinhas por menos de R$45,00. Vocês não tem noção do que tem nesse vídeo pra eu mostrar pra vocês. Sabe aquele tipo de roupa que a pessoa olha e já imagina que é cara? Pois é, minha filha. Só que aqui nesse vídeo é tudo com preço bom e ainda tem cupom de desconto. Tem vários tipos de blusas lindas aqui pra eu mostrar nesse vídeo pra vocês. Então chega de falazada e bora logo pro vídeo. Hey, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam muito mais muito bem. Então bora ver todas as blusinhas super arrumadinhas por menos de R$45,00. Essa aqui, gente, ela é R$29,00. Não dá nem pra acreditar numa coisa dessa. O preço delas realmente são muito bons. E é o seguinte, não tem nenhum cropped não, tá? Todas são de tamanho normal, igual vocês estão vendo aqui. E pra não perder o costume tem que ter o quê? Uma meta pra eu trazer aqui pra vocês um outro vídeo de blusinhas super arrumadinhas por menos de R$40,00 ou R$30,00. Solta esse dedo aí no like que atingindo 890 likes, a gente vai lá e traz a parte 2 desse estilo de blusinha linda que todo mundo gosta, que dá pra se vestir bem pagando pouco. Então é isso. Solta o dedo aí no like pra eu saber, hein? Nicole, o envio da Lovito é demorado? Gente, olha só, tem duas categorias de envio lá. Tem a pré-venda e tem a modalidade normal. Na modalidade normal, o envio é feito dentro de 2, 3 dias no máximo. Sai lá da China muito rápido. Agora, na modalidade pré-venda, dá uma olhada no que você tá comprando. Porque se for pré-venda, pode demorar até 20 dias ou mais, né? Pra poder sair lá da China. Porque pré-venda, gente, são peças que ainda estão sendo fabricadas. São peças que ainda não estão ali pra envio imediato, entendeu? Então fica de olho. Olha só, deixa eu mostrar pra vocês, no anúncio sempre fala quando vai pré-venda. Eu sei que às vezes a pessoa compra e fala assim, nossa, Nicole, a Lovito demora demais pra enviar. Não demora, é porque às vezes você comprou na pré-venda. Vou mostrar pra vocês, ó. Essa blusinha aqui, ó, tá vendo? Ela é uma blusa da pré-venda. Como é que você sabe disso? É só você arrastar essa página aqui pra cima, que aqui tem escrito, ó, pré-venda. Envio em 20 dias. Vocês estão vendo aqui, ó, a mensagenzinha em vermelho? Pois é, é a respeito disso aqui que eu falo com vocês. Tem que ter cuidado, porque se você é uma pessoa ansiosa, se você quer a blusa pra daqui duas semanas, minha filha, não vai chegar daqui duas semanas porque é pré-venda. Então dá uma olhada porque no anúncio sempre te fala isso, tá bom? Agora os outros envios, né, quando não tem escrito pré-venda, igual eu disse pra vocês, é dentro de dois, três dias, no máximo, o envio da Lovito aqui pro Brasil. Então é muito rápido. E é o seguinte, é super importante vocês saberem disso. Como que faz pra vocês acharem os cupons e como que faz pra aplicar o cupom. Olha só, gente, é só vocês irem lá no aplicativo da Shopee, na página inicial aqui do aplicativo, ó, digita Lovito Nico, tá indo lá no início, ó, início do aplicativo da Shopee, você vai digitar aqui Lovito Nico, ó, Lovito Nico, beleza? Digitou isso aqui? Você vai clicar agora em Lovito Loja Oficial, tá vendo? Aqui tem uma página lotada de cupons de desconto pra vocês, porque todos os valores que eu vou falar aqui nesse vídeo é sem cupons de desconto, ou seja, elas ainda podem ficar mais baratas ainda. É só vocês clicarem aqui pra resgatar todos os cupons que aparecem nessa página. Gente, é super importante, tá? Vale muito a pena vocês darem uma pesquisada nos cupons que tem aqui. E não esqueça de aplicar o cupom de frete grátis. No final desse vídeo eu vou ensinar, tá? Se você não sabe como é que faz pra aplicar o cupom, no final do vídeo eu ensino tudo. Então chega de falar azada. Olha só, gente, eu peguei essa blusinha lá, ela é no tamanho P, ficou certinho no corpo, ela tem essa renda guipira aqui em cima, igual vocês estão vendo, acho que a cara da elegância, muito linda mesmo. O material dela é uma microfibra mais fina. Nicole, fica transparente? Essa aqui eu indico colocar com sutiã beige, porque por ela ter uma microfibra mais fininha, ela corre o risco sim de ficar transparente. Ela tem esse detalhe aqui na manguinha, é uma manga toda em renda, igual vocês estão vendo. Tem esse detalhe, um recorte aqui na frente em V e atrás ela tem um botãozinho pra ficar mais certinho no corpo. Igual eu disse pra vocês, ela custa R$29,00 e o tamanho que eu peguei pra mim é o P. Ó, ela é linda, muito delicada e dá pra ir em qualquer lugar, até pra trabalhar, né gente? Fala sério. Às vezes a pessoa quer trabalhar mais no estilo elegante, social, a cara da riqueza, assim, tá ali trabalhando só porque quer, entendeu? Não precisa de trabalhar, porque você não abusa dessa. Fala sério. Vira o quê? A cara da riqueza mesmo. Então bora lá pra vocês verem como que ela fica no corpo. Vamos começar então com essa blusinha, a cara da riqueza, igual eu disse pra vocês, ela tem esse detalhe aqui em renda guipi e a manguinha é toda em renda. Ó, gente, muito linda, super delicada e o material dela, igual eu disse pra vocês, é todo em microfibra. Vou tirar a blusa aqui de dentro do short pra vocês terem uma noção. Esse short sai também da Lovito, se vocês quiserem, eu deixo o link dele aí na descrição do vídeo pra vocês. Olha só como que ela é, tá vendo? Por isso que eu indico vocês utilizarem com sutiã bege pra não almoçar, porque ela é um pouco... Olha, dá até pra ver o fundo aqui do short. Ela é um pouquinho transparente. Então se colocar com sutiã bege igual eu estou aqui, ó, vocês não conseguem ver nadinha aqui por baixo. Exatamente porque o sutiã bege é um coringa nas peças brancas. E na parte de trás ela é assim, ó, tem um botãozinho. E, gente, essa blusa aqui não estica, tá? Então pegue o seu tamanho certo pra não ter erro. Eu acho ela linda, muito delicada. Questão de ser quente, eu sei que muita gente tem dúvida e eu não considero ela uma blusa quente, né, por ela ser uma microfibra mais fina. E aqui debaixo do sovaco é uma maravilha, minha filha, que não fica pegando. Aqui embaixo eu odeio blusa que fica pegando aqui no sovaco. Gente, não dá, entendeu? Então tá a dica pra vocês dessa blusinha super elegante por R$29. O que que vocês acharam dela, gente? Aprovada, reprovada ou mais ou menos? Olha, eu achei muito fofo, de verdade. Não poderia faltar uma regata nesse vídeo porque, gente, tá fazendo um calor de 90 mil graus. Não sei na cidade de vocês, mas aqui tá quase pegando fogo, entendeu? E aí eu resolvi pegar essa regatinha. Ela não é uma regata qualquer. Ela é no estilo corset. Não sei se vocês conseguem ver aí no vídeo, mas ela tem um detalhe arredondado aqui na barra. Vocês vão conseguir ver no corpo esse detalhe. Ela é quadrada na frente e ela tem uma costura bem aqui no meio, tá vendo? Aí fica realmente em um estilo corset. Ela é muito bonita, tem bastante elasticidade. A malha dela, pra ser sincera com vocês, parece aquela malha de calça de montaria, sabe? Tem bastante elanco. Então é uma coisa bem grossa mesmo. Não fica transparente. Enfim, eu sou apaixonada com essa blusa. E o preço dela é excelente, gente. R$25,00, minha filha. E eu peguei pra mim o tamanho P, que é o tamanho S. Ela fica linda no corpo e tem a branca. Eu já tô de olho na branca faz tempo. Então chega de falar azar e bora ver no corpo. É a vez dessa camiseta básica, porém nada básica. Ela é muito bonita, gente. Igual eu disse pra vocês, ela tem duas costuras aqui no meio. No meio não, nas laterais, né? Pra poder formar uma blusa no estilo corset. E aqui na barra dela, vou tirar ela de dentro do short pra vocês terem uma noção. Ela é arredondada. Olha isso aqui, gente. Que coisa mais linda. Eu amei essa blusa. Achei ela super delicada. Igual eu disse pra vocês, ela tem bastante elasticidade. A malha dela é muito grossa. Se você quiser usar sem sutiã, pode usar. Porque não fica transparente. E a branca dela também é perfeita, gente. Essa aqui eu peguei no tamanho P pra mim. Ela custa R$25,00. Não tem nem cabimentos, não coisa dessas. Vou ver se chegando aqui de perto, vocês conseguem ver a costura que eu falei. Ela é bem aqui em alto relevo, ó. Acho que vocês não vão conseguir ver. Mas tem duas costurinhas aqui nas laterais. Exatamente pra formar o modelinho dela corset. Ó, perfeita. E ela modela o corpo. Fica muito bonita. Na parte de trás ela é assim, ó. É o mesmo modelinho quadrado. Aqui igual vocês estão vendo. E é isso. É uma blusa simples, básica. Porém, extremamente elegante. Eu amo esse modelo quadrado aqui dessas blusinhas. O que vocês acharam dessa? Vale ou não vale a pena? Sério, gente. De verdade. O material dela é bem grossinho. Não é aquela malha bamba que marca tudo, sabe? É uma malha mais grossa, estruturada. Eu gostei bastante, de verdade. Nota mil. Agora uma blusinha no estilo 3 quartos. Pra você que gosta desse modelo de blusinha, eu achei essa aqui maravilhosa. Ela custa R$35,00. Também peguei no tamanho P pra mim, que é o S. Lá na Lovito. E ela tem esses detalhes aqui de folhinhas. Olha, são várias folhinhas desenhadas na blusa. Também tem ela na opção preta. E ela tem um detalhe aqui, gente, ó, dentro da manga, pra gente abotoar e deixar a manguinha franzidinha, mais curta, né? Eu acho ela muito bonita, gente. E essa aqui, realmente, fica assim, a própria velha da lancha. Quando eu coloquei ela no corpo, assim, na mão, não dá pra gente ter uma noção. Mas no corpo, gente, eu fiquei chocada na beleza dessa blusa. O material dela também é uma microfibra, só que é um pouquinho mais grossa do que a microfibra da branca, que eu mostrei pra vocês, da primeira. Enfim, eu amei. Eu acho assim, gente, a costura muito boa. Às vezes o pessoal fica com medo de comprar na Lovito, porque acha o preço bom e fala assim, não é de qualidade boa. Mas, gente, olha isso aqui. Olha a costura da blusa. É perfeita. Não tem nada a desejar. Olha só os detalhes dela. Ela tá até meio amassada, porque eu levei pra viagem que eu fiz, entendeu? E aí eu tirei da mala e não passei. Sinceridades aqui, entendeu? Ela tá um pouquinho amassada, mas tirando isso, ó, maravilhosa. É uma blusa que não amassa com facilidade, tá? Assim, levemente, tá? Tá aí a dica pra vocês. E agora, bora ver no corpo. Pra quem gosta de manguinha 3 quartos, essa blusa é super delicada também. Ela tem esse detalhe, igual eu disse pra vocês, ó, desse lado eu já abotoei a manga dela. Aí fica bem franzidinha. E do outro lado, né, eu deixei assim pra vocês verem o comprimento da manga dela. Ela tem aqui essa costura, não tem nenhum botão nessa parte aqui do meio da blusa, tá? Somente tem essa costura. E esse efeito ficou muito bonito. Eles deixaram, tipo, uma prega aqui no meio da blusa, ó. Vou tirar ela de dentro do short pra vocês terem uma noção. Tá vendo? Eles deixaram essa prega aqui e eu achei que ficou muito estiloso. Essa blusa, gente, ela é um pouquinho mais solta aqui mesmo, nas laterais, porque ela não tem elasticidade. Então ela tem que ser assim pra poder ficar fácil da gente tirar do corpo, né, de vestir. Enfim, ela veste muito bem. E na parte de trás, ela é assim, ó. O material dela, igual eu disse pra vocês, é uma microfibra, tá? Também indico colocar com sutiã bege pra não ficar transparente. Olha isso, gente. Estou com sutiã bege aqui. Vocês não conseguem ver a cor do sutiã. Isso, minha filha, é pra vida de vocês. Cumpre sutiã. Lá no La Vida tem. E sutiã lá é uns 12, 13 reais. Ou seja, realmente vale a pena dar uma olhada. Tá a dica aí pra vocês, então, dessa blusinha. E já me conta o que vocês acharam. Minha mãe ficou apaixonada com isso aqui. Quero saber a opinião de vocês. Me fala aqui embaixo. Essa aqui é uma das blusas mais lindas que eu já vi na Lovito. Só que assim, ela esgota muito rápido. Eu nem sei se nesse momento vai ter ela disponível lá no aplicativo. Porque realmente, gente, é sem condições. O material dela é crepe duna. É aquele crepe todo amassadinho. Vou até chegar aqui de perto pra vocês verem. Tá vendo que ela é toda enrugadinho. Tem umas bolinhas em alto relevo. Que o pessoal fala que é pipoquinha. Colocar uma renda guipir aqui no meio. E a manga dela é de renda. Ó, uma manga dupla. Gente, essa blusinha é perfeita. Se não tiver ela, no momento que eu postar o vídeo, né? Eu vou deixar todos os links aqui na descrição desse vídeo pra vocês. Se não tiver ela, coloque ela nos favoritos. Porque daí a Lovito faz reposição. E você fica sabendo. Porque, de verdade, essa aqui vale cada centavo. Gente, é perfeita mesmo. Tem esse botão aqui na parte de trás. E ela não tem elasticidade, tá? Então, olha o seu tamanho certinho pra eu não ter erro. Peguei pra mim o tamanho P lá no Lovito. E o preço dela, gente, vou falar aqui pra vocês agora. O preço dela eu fiquei chocada também quando eu vi. R$42,00. Geralmente, quando tá em oferta real ou um pouco e tal, eu consegui ela por R$36,00. Então, geralmente, ela tá por esse preço. De R$36,00, R$38,00. Ou seja, vale muito a pena mesmo. Tá? E a dica pra vocês. Sem palavras pra essa blusinha aqui. Vê se não é uma das blusas mais lindas da vida desse canal. Gente, eu acho ela perfeita. Ela é muito delicada. Ela tem a manguinha mais compridinha, igual vocês estão vendo. Uma manga toda rendada. Não pinica absolutamente nada. Eu sei que isso é o medo de muita gente. Nenhuma dessas blusas que eu mostrei pra vocês nesse vídeo, elas pinicam. São bem confortáveis mesmo. É, o material dela é crepiduna, igual eu disse pra vocês. Ela tem esse detalhe rendado aqui no meio, né? Que eles colocaram. Uma renda guipir. Nada mais, nada menos. Olha, gente. É sério. Essa renda aqui é cara. Depois, dá uma olhada em loja de aviamento. O preço do metro de uma renda dessa aqui do meio. Eu fico, assim, chocada, realmente, com os preços que a Lovito coloca nas roupas. Então, tá a dica pra vocês dessa blusinha. Ela é um pouquinho mais soltinha também, porque ela não tem muita elasticidade. Então, pra poder ficar fácil na hora de tirar a blusa e vestir, ela tem que ser mais soltinha mesmo. Igual vocês estão vendo, ó. O tamanho normal dela é esse aqui. É mais compridinha. Indico também utilizar com sutiã beige, tá? Pra não ficar transparente. Porque blusa branca é um pouquinho complicado. E atrás ela fica assim, ó. Tá vendo? Ela tem um botãozinho aqui atrás pra gente abutuar. Ela é bem fofa mesmo. Muito linda, gente. De verdade. O que vocês acharam dessa blusinha? Deixa eu chegar aqui de perto pra vocês verem os detalhes. Ó. Tá vendo? Olha isso, gente. Extremamente delicada. 10 barra 10. Qual que é a nota que vocês dão pra essa blusinha, gente? Não pode ser menos que 10. Sério, não dá. Muito linda mesmo. E para finalizar, temos aqui uma blusa meiguinha. Uma blusa assim, fofolete, bonequinha. Pra quem gosta desse estilo. Olha só, ela é todinha. É de poás. Igual vocês estão vendo. O material dela tem um leve acetinado. É muito gostoso. Aqui na manga, ó. Tem esses detalhes de babadinhos, né? E ela tem um detalhe de amarração aqui, ó. No pescoço. Fica linda, gente. De verdade. Ah, na parte de trás, eles colocaram uma costura bem aqui. Nas costas, em cima, né? Pra deixar ela mais certinha no corpo. E colocaram essa preguinha. Olha que linda. Sério. E extremamente delicada. Essa aqui eu peguei também tamanho P pra mim. O valor dela. Já conta aqui pra vocês que essa não sente cor. Mas é barata, né? R$27,00. Por quê? Não acredito. Olha, gente. R$27,00. Dá vontade de perguntar. Eu já falei isso com vocês. Dá vontade de perguntar a Lovito, né? O pessoal da Lovito fala assim. Meu filho, tá certo isso aqui? É esse preço mesmo? Vocês não erraram? O estagiário não errou? Tá legal? Tá ok? Tá bacana? Dá vontade de perguntar. Gente, porque eu não tenho condição. R$27,00 essa blusinha. Enfim, vou colocar ela em cor pra vocês terem noção da beleza da bichinha. Agora, a blusinha forfolete. A rosa bem clarinha. Gente, tem duas opções de cores dessa blusinha. É rosa empoeirado. E rosa. Essa aqui é a cor rosa mesmo, tá bom? Sem ser empoeirado. Ela tem esse detalhe aqui de amarração no pescoço, igual vocês estão vendo. Só que, gente, se vocês quiserem utilizar sem amarrar no pescoço, também é super possível, tá? É só você colocar a fitinha dela pra dentro, igual eu tô fazendo aqui, ó. E daí, não tem problema, tá? A fitinha fica toda escondida. Enfim, tem duas opções pra vocês, então, utilizarem essa blusinha. Ela tem esse detalhe aqui, igual vocês estão vendo, que é um babadinho que fica mais em pé, mais armadinho. Ela é bem fofinha mesmo. E atrás, ela é assim. Essa aqui não tem botãozinho na parte de trás, mas ela é bem fácil de tirar do corpo, porque essa partezinha aqui dela é mais abertinha, entendeu? Então, não fica aquela coisa agarrando. E a frente, gente, ó, vou tirar ela de dentro do short, pra vocês terem uma noção. Essa aqui é bem soltinha mesmo, tá vendo? Ela é bem larguinha, exatamente pra ficar fácil aí da gente tirar do corpo, da gente vestir. E ela não tem elasticidade, tá? A única blusa que estica desse vídeo, igual eu mostrei pra vocês, é aquela preta. Que ela é de elanca, né? Então, tem bastante elasticidade. Agora, no caso dessas aqui, não. Nenhuma delas esticam, tá? Então, tá a dica pra vocês pegarem o tamanho certo, pra não ter erro. O tamanho que eu peguei é o tamanho P. E eu gosto de blusa mais soltinha, assim. Porque daí a gente pode colocar pra dentro do short, pra dentro da calça, e deixar a blusa mais afofadinha, assim, entendeu? Mas aí é gosto mesmo, critério pessoal. Aí vai ao seu gosto, se você quiser ela menor, é só pegar um tamanho menor e tá tudo certo. Mas eu gosto dela mais soltinha, assim. Então, tá a dica aí pra vocês dessas blusinhas super delicadas, muito fofas. Ó, eu vou chegar de perto pra vocês verem. Essa aqui, ela é muito lindinha, gente, ó. Ela é toda em poás, igual vocês estão vendo. Manguinha de babadinhos, assim, ó. Bem delicadinha. E o acabamento é muito bom, viu, gente? De todas as peças. Agora, me fala aqui a opinião de vocês. Qual dessas blusinhas vocês mais gostaram? É difícil escolher, né? Mas, assim, as branquinhas tem meu coração, de verdade, gente. Só que essa rosa também é muito fofa. Não sei. Me fala aqui embaixo que eu quero saber a opinião de vocês. Qual dessas vocês mais gostaram? Então é isso, gente. O vídeo vai ficando por aqui. Eu espero do fundo do coração que vocês tenham gostado. Se gostou, solta aquele dedo no like pra gente saber e trazer a parte 2 desse vídeo de blusinhas arrumadinhas, bem baratinhas. E se você tá caindo aqui de paraquedas, minha filha, tá conhecendo aqui a primeira vez? Seja muito bem-vinda aqui no canal e clica logo nesse botão para não perder nenhuma novidade desse canal maravilhoso. E é o seguinte, agora eu vou ensinar pra vocês como que faz pra usar a palavra-chave da Lovito, né? Como que faz pra vocês acharem todos os cupons e, principalmente, como que faz pra aplicar eles. A primeira dica que eu dou pra vocês é digitar Lovito Nico aqui no aplicativo da Shopee. Porque daí você já vai achar uma página lotada de cupons de desconto. Igual eu disse pra vocês lá no início do vídeo, ó. Lovito Nico. Digitou isso aqui, você vai clicar em Lovito Loja Oficial. Tá vendo? Então aqui tem vários cupons de desconto, uma página lotada. Tem cupom também aqui de frete grátis pra vocês resgatarem. E aí, a partir do momento que você clicou pra resgatar todos esses cupons, agora você vai nessa abinha de cupons aqui, ó. Isso aqui eu tô na parte inicial do aplicativo de novo. Aqui eu vou clicar em, ó, cupons. Tá vendo? Aqui tem cupons da Shopee. Porque além dos cupons da Lovito, vocês conseguem utilizar os cupons da Shopee na mesma compra. Então aqui também tem cupom de frete grátis. E aqui tem alguns cupons de desconto pra moda. Esses aqui são super importantes vocês resgatarem. E aí, gente, é o seguinte. Na hora de você finalizar a compra, um exemplo. Quero comprar, ó, essa blusinha aqui. A primeira blusinha que tá no meu carrinho. Essa blusinha aqui, gente, um exemplo. Ela custa R$25,00. E aí eu selecionei ela. Aqui embaixo ela já foi pra R$21,99. Tá vendo? Porque o cupom da Lovito, ele é automático. Porém, se quando você selecionar uma peça, ela não mudar de valor aqui embaixo, é só você arrastar o seu carrinho lá pra cima. Você vai na última peça aqui do seu carrinho. Aqui vai ter um negocinho de cupom, ó. Tá vendo? Vou clicar aqui em cima dele. Aí você seleciona o melhor cupom. Aqui vai ter escrito assim, ó, melhor escolha. Você vai lá e seleciona ele, porque vai ser o cupom que vai dar mais desconto. E aqui embaixo tem o cupom SHOPI. Tá vendo? Ó, são três cupons que vocês conseguem aplicar na mesma compra. Ó, aqui embaixo, cupom SHOPI agora, hein. Aqui você seleciona o cupom de frete grátis e se tiver algum cupom de desconto aqui embaixo, você seleciona também. Porque daí, igual eu disse pra vocês, vocês conseguem utilizar até três cupons na mesma compra. Dois da SHOPI, um de frete grátis e um de desconto da SHOPI e outro da Lovito. Então, pega essa dica, não perde a oportunidade. Nicole, a Lovito é uma loja. Do exterior, é cobrado taxa? A taxa já é aqui na hora da compra. Não tem taxa no Brasil. Eu sei que as pessoas ficam com medo, às vezes, de fazer um pedido, de fazer uma compra lá, como é que você tá achado aqui no Brasil, aquela taxa surpresa igual era antes. Não tem isso mais, tá? Todas as taxas são cobradas agora, aqui na hora da compra, e você consegue visualizar o valor, e aí você pensa se compensa ou não pra você. Então tá essa dica. Eu espero do fundo do coração que vocês tenham entendido. Se tiver ficado alguma dúvida, pode me falar aqui nos comentários que eu respondo pra vocês, tá bom? Então é isso. Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Beijo grande!